O que é isso, minha filha? Fala sozinha. Tá ficando louco? Você é pai pra nem falar, não é pai pra ficar fazendo a hora aí, não. Eu? Falando sozinha? Nunca nem vi. Ai, eu nem pensei. Não deu certo. Oi, meninas. Hoje eu quero reciclar meu cabelo, porque eu vou sair com o bode e quero ficar bem. Então senta aí, que eu vou te chamar. Olha a frente. Pica, pica. Prontinho. Obrigado. É, né, menina? Até que ficou bonzinho, mas assim, eu posso fazer bem melhor. Aê, mano. Fala tu. Me dá um jeito nesse teste aqui, já ligado? Aham, senta lá, que gostaria de achar maravilhoso. Nu. Desse jeito aqui não vai ficar maravilhoso não, né? Nossa senhora. Aqui que é isso, minha filha. Parece que você voltou da guerra. Aqui. Tá pior do que o do Bob Marley, que é raça de piolho que nem a NASA descobriu. Acabei de esconder. Falando em Bob Marley, eu acho que você é bem fã dele, né? Aqui tem que ter uma ervinha venenosa. Nossa, só for, tá? Procura a desgade que você é mora já. Aí faz isso. Vamos pegar esse pente aí, dois. Menina, mas o que que é isso aqui no seu cabelo? Não, minha filha. Valeu. Vai. Prontinho. Aqui fala. Pode ficar com o troco. BH é quem? BH é nóis. Conteste cada coisa no escalão aqui. Inclusive aqui tá uma focaria no imundista. Cadê aquela incompetência da faxineira? Ô, Craldete! Realiza o meu desejo. De praga pra ver. Se eu vou me acordar no seu PT, que ninguém é PP. Por isso tu tem nas a de bonita. Não, 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 não. Nossa, mas é errado. Tem aqui gente. É, né? Pelo amor de Deus. Nossa, me ajuda pela moça. Eu não quero a disposição desse cabelo. Minha filha, eu só entendo dessa na sua. Ai, não entendi. Eu não quero ficar na cara. Eu? Nossa, meu expediente acabou, gente. Tá vindo de ti? Essa não é o Raimundo. Ai, meu Deus do céu. Eu até gosto da não dele, né? Ninguém serve pra arrumar meu cabelo. Epa! 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 Que que é isso? Que que é isso? Eu adoro. Daquela Irene ridícula. Sinta lá que eu vou atacar esse cabelo. Pode atacar, hein? Fizene creto, mulher. Que merda é essa? Por isso eu não dei a Irene, é que ela vá pra cabeça com meu cabelo. Só podia ser aquela travesti. Tinha que ser a Irene, né? Aquele trabecão lá pra você sente. Nossa, mano. É assalto! Tá engordido! Eu não tô apresta na... Ai, que incrível! Senta, perua! Obrigada por ter um roxão. Senta, perua! Como é que eu vou dar um jeitinho? Opa! 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 Muito obrigada, mas que Deus me vale, porque eu não vou te pagar, não. Carinha, Deus do céu, nós na terra, bota aqui, se não tem essas pernas, se não tem essa porra, se não tem essa porra, se não tem essa porra. Até chegar lá e mora assim, beijo, safira e beijo, rapaz, sua vaca. Eu mereço, porra. Nossa senhora, só de questão de trocar, né? Olha, 30 minutos já tem isso. Olha aí, gente. Ela é uma caridona. Ela é que se empiou no beco por aí. De nada, menina, aquela ali pode mais cavar o mandalado. Foi lá, tava com a curu. Tô vendo que esse medo tem tanta coisa, né? Eu quero ver o meu salário. Coitada! E aí, irmã? Falou tudo, tá lembada que ele troca, deixa que eu sei lá. Tem como você me dar ele aí, não? Coitada!